Abertura Aouve um jumbi que eu ando por ali Em busca de um sonho A segunda, Carla Como, bebê? Minha massa é de pintos, chip da sede O poder funciona Mais romântica do que nunca Pre, pre, pra, pre, pra A partir de agora O show vai começar Vamos lançar a roça da roça! Vamos lançar! Vamos lançar! Vamos lançar! Vamos beber que a roça é difícil de ir na frente! Oi! Vamos lançar! Pode ficar aqui o seu período aqui O seu período se construiu Não é preciso pedir Pois eu tô falando com muito canso Mas o amor é o que eu sou Perguntando o seu tempo em nosso amor Depois decidimos o final Espero que seja por lá de mim Se o nosso amor se acarar Viu que você tem nada Vamos lançar! Depois decidimos o seu período aqui O seu período se construiu O seu período se construiu Ou o seu período se construiu Mas até a roça é difícil de ir na frente! Vamos lançar! Se eu me visitar o nosso marco Eu ia conseguir apesar de mim Mas se a gente não jogar Pode ficar aqui Eu gosto de chorar Que é meu de cantador Mas é que a mesma é o que eu vou botar Meu violão e o nosso cachorro Joga o música que eu vou botar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eu quero que a cama Eu sou muito gostosa Mas o amor é um sediço Precisamos no tempo em que hoje ela não foi Agora decidimos um final Espero que esteja final feliz Se o amor te acabar Eu que você não tenho nada Pode ficar cansado E ter o nosso cachorro Tu morreu e morreu Mas essa casa eu só vou botar Meu violão e o nosso cachorro Eu que você não tenho nada Mas a gente não beijar Posso beber, posso chorar Que é meu de cantor Mas essa casa eu só vou botar Meu violão e o nosso cachorro 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 Balusa, balusa, balusa Balusa, balusa, balusa Música 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 Eu chego na rua, no homem da porta Eu chego no gelo, tô no amor de brota Eu vejo mentira, estou na minha casa Uh, 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 uh Uh, 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 uh Vamos lá! Vamos lá, Flávio Corro, pegada no chute! Vamos lá, e com nossa amiga, Adilson! Obrigado pelo convite! Se entregar minha vida, eu brilho, deixei sua cruz Mal, e sempre sozinho, anjo, vai sorrir a ilusão Mas uma vez que me agarrar, você Pertorna corrente, meia mão, sem mão Que dor, com meu sentimento, por quê? Agindo assim, me ensina pra mim E pelo meio do céu, me usando o que eu amo E eu, quando chego na rua, eu amo o amor Quando tudo chego, todo mundo é melhor Só me ensina pra mim, com a cara e com a cara Só me ensina pra mim, com a cara e com a cara E eu, quando chego na rua, eu amo o amor E eu, quando chego na rua, eu amo o amor E eu, quando chego na rua, eu amo o amor Vamos lá! Vamos lá! Ui! E hoje tá fazendo um ano, aqui no meu calendário Eu já tava tanto, um dia e um mês Foi a primeira vez, que o que me prometeu Será que isso é o seu? Que todos nossos planos, nossos filhos, você tá no caminho Da nossa lua, de mel, do nosso cantamento Eu não pude acreditar nesse seu juramento Vamos lá! Eu, quando chego na rua, eu tô indo Eu tô sentindo no meu calendário O meu calendário, eu tô sentindo Você quer me apaixonar de novo Se a cor pra sua Não dizem 분irar tudo que eu pesco Acreditando a hora que não faz mais difícil Eu vou continuar nessa vida ampulha Até você voltar Amor da calma, amores, o mundo que nos renuncia Vem ceder aí de família, viu? Vem ceder aí, ó Todos nossos planos, nossos filhos, vossa paz também Já vossa luz, velho, nós transunir Vamos cruzar esse fone, não tem juramento Vamos lutar! Ficou um pequeno e cheio o coração, meu senhor Tô me tornando um cara, solitário, sim Vai ser que me traga, paixão, tá de novo E a culpa é a sua, antes de vir errado do que eu te dou Acredito que o amor já não foi mais bem, sim Eu vou continuar nessa vida, vou dizer Até você voltar Ficou um pequeno e cheio o coração, meu senhor O mundo em casa tá assim Vai ser defesão e eu vou chorar de novo E a boca voar Hoje o bebê é nada do que eu te dou Acredito que a louca já não foi mais de ti Eu vou continuar nessa liga bandida Até você voltar A MADEMI, SILO! Obrigado! Vamos lá! Vamos, ela mata! Ela mata! Ela passa aqui! Vamos pegar! E essa linha A gente lá está falando Mais houve húmula Que a gente tem húmula Olha só você, depois de me ver, eu vejo só você Que pena, que pena, que eu não sei o que, você não sei saber Que fez o meu amor, que pena, que pena Hoje é você que está sofrendo amor, hoje sou eu quem não quiser O meu coração já tem um novo amor, você pode fazer o que quiser Você jogou fora do amor que eu tive, do sonho que eu falei Eu sou o que faz, você jogou fora, a minha ilusão, a luta, a paixão, a tarde de paz Que pena, que pena, que pena amor Que pena, que pena amor Olha só você, depois de me ver, eu vejo só você Que pena, que pena, que pena, que eu não sei o que, você não sei saber Que fez o meu amor, que pena, que pena Hoje é você que está sofrendo amor, hoje sou eu quem não quiser Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu sinto Os sonhos que sonhei Meu sonho não se faz Você jogou fora A minha ilusão O que quer amor O que quer amor O que quer amor Segura a mão de ferro Vamos lá Vamos lá Segura a mão de ferro Segura Hoje é você que está cumprindo o amor Hoje sou eu quem me quer Alavado O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora Você jogou fora O amor que eu te vejo Os sonhos que sonhei Eu juro que faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A minha ilusão A minha ilusão Eu faço demais Eu quero Eu quero O que quer amor Eu quero O que quer amor Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança A CIDADE NO BRASIL 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 Eu e eu estou vendo As amandeses As amandeses, olha São muito carinho E é só muito barato Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente, dá um gritinho aí A amandeses está tudo mole Está tudo até na frente Eu queria agradecer Olha, eu vi o respeito Estou escutando Vou botar você para dançar aqui agora Eu queria agradecer Ao prefeito Diga A Nadilson A Nadilson fez muita força para a gente estar aqui hoje Eu queria agradecer também É, do Bahia Mais uma vez me dando essa força aqui Adriano Sena Celso Araújo Tem muita gente para agradecer, né? As amandeses estão tudo fraquinhas hoje Tudo mole Vamos ter mais sucesso aí, Maldifer Simbora, segunda Simbora 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 Amém. 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 Olha a Fazenda Roça! Gente, é um prazer enorme pra mim. É um sonho que eu tô realizando hoje. Eu só tenho a agradecer a muitas pessoas que acreditaram em mim e no meu trabalho. Adriano Sena, Celso Araújo, foram pessoas que acreditaram. A Nadilson, Dina, que abriu as portas pra mim daqui hoje. Eu só tenho a agradecer e agradecer a quem confiou e acreditou. Muitas pessoas lá em São Paulo que assistiram o meu show, que pediram pra que eu estivesse aqui hoje. A quem acreditou, gente, eu tô aqui. Eu espero que vocês gostem do meu trabalho. Desse trabalho que a gente tem que ser todo parido lindo pra vocês. Eu sou vaziana, o pessoal aqui, tudo em São Paulo, alguns baianos. Mas a gente veio, não foi fácil, mas a gente tá aqui. Legal? Vamos de mais sucesso aí pra Fazenda Roça! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Amém. 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 Beleza. Amém. Vão na rosa. Vamos lá! 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 anners! Viva! como você faz o que eles estão! Vida aquele que eles estão mais uma vez! vida sempre faz o que eles estão! Não chorou um pouquinho, rapaz! 长. Não não pode chorar, não sei gostoso é que nós! Alô, galera do Brasil da Rossa Eu vou jogar três CD pra vocês aí Quem pegar, quem quiser Eu vou jogar três CD Tem CD aí com colinho pra eu vender Por cinco reais eu vou jogar três Eu vou jogar, gente Olha lá, eu vou jogar, hein Eu vou jogar um na frente Vamos lá, ó É, tá, ó Mais um Ó, eu dormi comigo não Falou pra você ver aí Tá grado? Já apanhou Gente, eu vou cantar Já pediram pra mim É óbvio que eu ia jogar A música de Carlito Silva, o meu pai O trem Eu vou cantar agora Quem quiser vir pra frente Se quiser dar uma força pra mim É o que, Alex? Rapaz, ó lá, cadê ele? Academia Estilo Pronto Já falei Tá quase me batendo aqui Vou cobrar É o que? Então, obrigada pelo espaço Vamos cantar o trem agora A música do meu pai Carlito Silva Tá no nosso CD, tá bem? Espero que vocês curtam e gostem Legal? Vamos apagar essa luz aqui Por favor? Vamos Cantar o trem Não sei a minha passagem Comecei ao engenhor Como quem tem feito bem Não vi ninguém Só meu grande amor Ele olhou pra mim E disse assim Eu sou feliz É grande a emoção Meu corpo Ele olhou pra mim E o corpo de carrega Ele olhou pra mim Ele olhou pra mim Me vai construir Não tem feito bem Só fica essa Levo comigo a saudade Os meus amigos Para o serão Tô partindo, despedindo, mais um dia eu vou morar Tenho lembrança, porque nasci nesse lugar Tô partindo, despedindo, mais um dia eu vou morar Tenho lembrança, porque nasci nesse lugar E a senhora, nós é meu pai, carvindo, despedindo Qualquer a minha passagem, conversa ao interior Quando eu te encontrei, não vi ninguém, valeu, brilho da dor Eu olho pra mim, e disse assim Se você vive, é grande a emoção Meu coração, fica feliz E a senhora, não vi ninguém, valeu, brilho da dor E a senhora, não vi ninguém, valeu, brilho da dor E a senhora, não vi ninguém, valeu, brilho da dor Levo comigo a saudade, e os meus amigos amados levar Vamos fazendo a roupa Vamos lutar É uma emoção A senhora é largada, vamos lutar Simbora aqui, mais um sucesso Simbora aqui, mais um sucesso Simbora aqui, mais um sucesso Simbora aqui, gente E se a mão da cara pegar, eu destruí Fazendo a mão sair dentro da você Simbora, então, sucesso Puxa, a mão vinha, agarrou Gente, meu bem, todo mundo com o bojinho em cima Essa é gente, uma palavra aí Mundo Ferro Cezinha, show Cadê a Vanessa, Alex Chega mais, Alex, Vanessa Edneusa Sena, obrigado pelo carinho Edneusa, não é do dinheiro Abrião Sena, Gilson, Celso Araújo Pessoas que confiaram na gente Alô na Gilson Alô na Gilson, obrigado pelo carinho Pelo convite Vibe Tida 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 Lava ali também, cobriu tudo Exatamente Tida Gente, muito obrigada da aquela Gente, obrigado pelo carinho Muito obrigada da nossa Todos vocês nos obrigada a gente tá procurando aqui pelas suas É isso aí, a gente fica por aqui Até a próxima Quem cede aí, quem cede pra vender aí com os meninos Amanda Carla Empregada do Swing E até a próxima, se Deus quiser Obrigado Obrigado